Estamos de volta hoje com Papers, Please! Esse jogo que nós decidimos o futuro desse grande país. Aliás, desse pequeno país. Vamos continuar. Leader Collect... Ah tá, beleza gente, já lembrei. Vamos recapitular o que aconteceu no vídeo passado, velho. Eu comecei a revistar todo mundo que vinha do país de fronteira que é a Collect, se eu não me engano. E o líder começou a achar ruim e falou Por que vocês estão revistando aí os caras do meu país aí? Sendo que eles entraram com bombas, velho, e explodiram os soldados lá meus, né? Pois é. Bom, agora, cara, ele tá falando que essa revista viola os direitos humanos lá. Enfim, vamos até o posto e vamos trabalhar, velho. Esses caras estão de sacanagem. Tá cada vez mais difícil o nosso trabalho, essa é a verdade. 30 de novembro de 1982. Arstotzka. Ministério de Missão? Tá. Um diplomata será recebido hoje para discussões de grande importância. Passa a ser proibido revistar cidadãos da colequia sem justificativa. Qual que é justificativa? Não sei, velho. Não sei. Beleza, vai. Vamos começar. Bom dia, documentos. Qual o propósito? Vamos ver. Minha presença foi solicitada. What? Ah, esse é o diplomata. Pera aí, galera. Deixa eu ver se esse cara aí é o diplomata mesmo. Ou é um... É um vacilão. Como que eu posso saber se você é o diplomata mesmo? E aí? Tá, se ele tá falando, né? Antegra República, Federação Arstotzka. O que eu vou falar, né, galera? Já me avisaram que ele ia vir, né? E ele é bonitinho. Parece um diplomata mesmo. Não cause problemas, hein, diplomata. Imagina se ele vai lá e explode todo mundo, velho. Para, né? Ok, era ele mesmo. Documentos, por favor. Halis Valentina, é você mesmo. Opa, masculino? Como assim? Não entendi. Isso tá errado, né? E aí? Você é um homem? Que pergunta é essa? Epa, vamos revistar. Aqui em Arstotzka, nós podemos revistar vocês. Vamos ver, velho. Com certeza vai vir absurdos aí. Opa, na frente não tem nada. E atrás também não tem nada. Mas é uma mulher? Tá errado isso aí, então, minha filha. Desculpa, mas eu vi que você é uma mulher e não dá, velho. Deixa eu ver outras coisas. Peso tá ok. Altura tá ok. Mas eu vou ter que negar, né? Desculpa. Vai embora. Bye, bye. Hasta la vista, baby. Próximo. Ah, é aquele veinho, mano. Olá, Safa. Fica feliz em me ver? Não. Agora eu tenho tudo o que pediu. Bilhete, velho. Você tá louco. Esse bilhete aí é da época que a gente começou a jogar esse bagulho, velho. Vai embora, velho. Tota o bilhete aí. Não volte mais. Haha. Você é boa pessoa, mas tem um negócio, senhor Totsuka. Consiga o documento certo e venha te ver. Aí conseguindo, ele tem direito. Por que não? Eita, cara estranho, galera. Vim visitar. Qual o tempo? Duas semanas. Visita. Cara, bem estranho esse cara, hein? Achei ele com uma cara estranha. Mas quem sou eu pra julgar a aparência de alguém? Tá, a princípio tá tudo certo. Vamos ver a validade. Certinho. Vai lá, parceiro. Não cause problemas. Próximo. Olha aí, a pessoa que eu achei... Eita, o que é isso, velho? A ordem aguarda. O quê? O que é isso, mano? Corman Drax. Mano, o que porcaria é essa, velho? What the fuck? Tá, ele quer cruzar o país. Tráfego, tempo de estadia. Dois dias. Beleza, vamos ver. Ok. Cosete Novisca. Norivska. Alguma coisa assim. Tá. Aparência confirma. Vai, 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 vai. Que eu tenho trabalho pra hoje. Mano, que porcaria de ordem que é essa, velho? A ordem aguarda. Eu quero muito saber o que é isso. Documentos, por favor. Atravessando. Tempo. Duas semanas. Tá certinho. Tempo certinho. Enkyo. Tá. 84. A validade. Isso aqui vale. Beleza. O seu nome. Koschei Odovanowski. Muito bem. Parece... Vai lá, tiozão. Boa viagem, hein? Não cause problemas. Por favor. Próximo. Hoje tá dando lucro o dia, hein? Tô trabalhando bem. Gostei. Minha filha, vamos lá, hein? Qual o propósito? Tráfego, dois dias, né? Ficaria até amanhã. Beleza. 26, 82. Tudo certo. Vamos ver o passaporte. Bate. Ok. 12, 28, 58. Tá todo mundo entrando, velho. Como assim? Tá até estranho isso aí, não tá não? Tipo, um monte de gente entrando. Não era pra ser tão fácil assim, galera. Qual é? O que que tá acontecendo? Documentos, por favor. Galera! É o nome que tava aqui! Mano. Cormandrex. Cara, ele é de Artotska. E aí? É uma mulher? Conferem. Conferem. Beleza. Na validade 83. Peso tá certo. Altura tá ok. A ordem o aguarda. Vai. Vai, ordem. Entra. O que que é isso? Vamos ver se ele vai aprontar alguma? Acho que não, né? Tá. Documentos, por favor. O que que é isso? Visitar. Tá, cara. Você precisa só do seu passaporte. Se eu não me engano, tá? Ahn... Aplicante deve ter. Tá. E aí? Cadê o passaporte? Confiscaram. Ahn... Ok. O que eu tenho que fazer aqui? Use apenas para recusas. Se confiscaram, quem sou eu pra deixar você entrar, né? Próximo. Documentos, por favor. Qual o propósito da viagem? Estou de passagem. É tráfego. Tempo? 14 dias? Ok. Beleza. O Lex Car 9. É ele mesmo. O coisa tá certo. Tudo certo. É, gente. Parece legítimo, hein? Cara, eu tô vendo tudo certinho. Eu já peguei uma certa habilidade aí, ó. Tô vendo rápido as paradas. Hoje eu não errei... Ah, só porque eu falei. Vencimento inválido? Ok. Cranova Jennifer. Cranova Jennifer feminino. A foto confere. Validade tá válido. A altura tá ok. Vai, minha filha. Vai. Volte amanhã às 6. Ah, altura inválida. What the fuck? Bom, foi um bom dia de trabalho hoje. Vamos ver. Eu tenho aqui... Eu vou tentar poupar comida pra sobreviver, gente. Não tá sobrando dinheiro pra aprimorar minha cabine. E é isso aí. Vamos que vamos. Vou deixar a galera com fome. Fazer o quê? Colequiano de alto escalão era espião art... 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 Artotscano. Desaparecido de seu posto. Supostamente morto. 1º de dezembro de 82. Galera. Tá começando a ficar sinistro isso aqui, hein, velho. Vamos ver, ó. Um agente secreto do Ministério da Informação foi descoberto. O Ministério da Administração ofereceu-se para ajudá-lo. Atende-se para uma possível desova de documentos ainda hoje. Isso aqui. Corman Drax. Isso aqui eu não entendi até agora, mas beleza. Vamos lá. Vamos iniciar o dia com muita alegria. Eita, nós. Quem é você? Olá. Esse é general, velho. Certeza. Você é o espião? Sou o guarda aqui. Me chama Kalensk. Prometeram uma boa posição e me mandam para cá. É o agradecimento que recebo. Ah, o guardinha que veio ali. Agora não pagam quase nada. É, país comunista aqui, né, gente? Sim, mas veja. Eu ganho pequeno bônus quando você detém viajante. Quanto mais detém, mais pagam pelo processo. Mas isso não é justo, certo? Você também merece receber. Então corrija o problema. Te dou 5 créditos do bônus para cada 2 que você deter. Me parece bom negócio. Te dou o dinheiro depois de receber. Vamos tirar proveito disso. É, tá de sacanagem, cara? Você quer puxar meu tapete, rapaz? O cara falou ali, ó. Se você ficar parando as pessoas aí, eu te dou grana. Mas não é assim que funciona, velho. Ó, essa aqui veio trabalhar, né? 60 dias, tá? 2 meses, 13 de 12 de 82, tá certo. Vamos conferir o passaporte, tá certo. Validade também, tá certo, 84. Gelasic Foeb, tá, tá certo. Aviação, 1 do 8... Epa, mas isso aqui tá vencido, minha filha. Tá vencido 1 do 8 de... Não, não. Mas, ó, reprovado. Falou, Chiquinha. Valeu. Aí, cara, já liberei um, hein? Já recusei um aí, hein? Documentos, por favor. Qual o propósito? Só estou visitando. Tempo de estadia? 2 meses, tá. 7h, blá, blá, blá. É esse mesmo. Sinsk Gombrow. É ele mesmo. 16 de 12 de 82. Opa, mas peraí. Essa foto aqui não é ele, não. Oxê. Ainda bem que eu vi, velho. Discrepância, vamos... E aí? Não parece com você. Não sei o que dizer. É foto minha. Por favor, digitais. Preciso das suas digitais. Sinsk Gombrow. Digitais e nomes declarados devem corresponder a esse... Cara, tá certo. É ele mesmo, hein? É, então vai, né? Acho que deu certo, galera. Poderia barrar ele, né? Pra ganhar uma grana. Documentos, cara. Não tenho muito tempo. Fique com este envelope. Eita, pega, velho. Guardem segurança hoje. Há um impostor me seguindo. Ele finge ser do Ministério da Informação, mas é mentira. Se ele pedir o documento, entregue este. Ah, eu já misturei, velho. Eu já misturei a parada. Documentos, por favor. Tá, esse aqui é de Artotska mesmo. O nome dele é Paul Pearson. Pearson, é esse mesmo. A foto tá meio diferente, hein? Vamos ver. Ele tá com uma caninha agora. Confere. Beleza, vamos liberar o cara, então. Falou. Eu tenho que conferir a altura sempre da galera, hein? Vem, eu tenho que dar esse envelope, então. Eu tô meio perdido ainda. Não sei se é esse envelope o certo. E aí, moça, beleza? Qual o propósito? 14 dias. Beleza. Parece, você me parece legítima, viu? De 82. Ih, rapaz. 4 do 11. Sinto muito, mas você está com seu passaporte vencido. Sorry. Não posso. Não posso fazer nada. Não posso. Não posso. E aí, tiozinho? Beleza? Documentos? Sou do Ministério da Informação. Você tem algo para nos entregar? Perfeito. O cara me deu dinheiro. Eu dei o envelope que o cara falou. Eu não tô entendendo mais nada, gente. Peraí, velho. Você tá misturando aqui na minha parada, velho. Viajei, velho. Não sei o que que é isso. 14 dias? Beleza. Vamos conferir. Tá tudo certo. Dário Galhardo. Dário Galhardo. Tá certo. O princípio tá certo, né? Masculino. Parece ele. Vai embora. Falou, parceiro. Não cause problemas, hein? Eu tô encocado com esse negócio de envelope. Será que eu fiz a coisa certa? Porque eu não sei, né, velho? Documentos. Esse é de Artotska. 84. Epa, peraí. Drax Corman. Galera, Drax Corman. Corman Drax. Não tem de nada, velho. Vamos liberar porque tá tudo certo, né? Meu nome é Corman Drax. Você tem algo que é meu. Eu não tenho nada, velho. Ah, esse negócio? Muito bom. Leia rápido. A Artotska é grande nação envenenada por líderes corruptos. Guerra trouxe ganância e paranoia para o governo. Sei que já percebeu. Ajuda a libertar Artotskas de suas correntes. A ordem da estrela Ezic. Não perca isso. Oh! Que isso? Mano, o cara me deu um bagulho muito louco, velho. Entendi nada. Ah, olha a bagunça que tá virando minha mesa aqui. Eu, para, sou enviado diplomático. Será que é mesmo? Lena. Vou conferir tudo aqui, velho. Você não é especial não, viu? Tá. Deve ser sim, vai. Vai embora, vai. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Cara... Ai, o que aconteceu? Ah! Não era ele o diplomata, velho. Ferrou, mano. Tá entrando bandido nesse país aí, velho. Tá. Dois dias. Tráfego. Me parece legítimo. Jack Finn. Beleza. Isso aqui tá tudo certo. Vai. Uf! Próximo! Hoje eu tô atendendo... Ah, o que aconteceu, velho? Cidade inválida. Eu não tô configurando cidade. Estou de passagem para outro lugar, meu filho. Cara, esse aí tá na Disney, né, galera? Esse aí tá na Disney. Cadê o... Ah! Cadê seu passaporte? Passaporte obrigatório. O que ser... Tá de brincadeira comigo, né, velho? Você tá de brincadeira, né, rapaz? Você não sabe nem quem é passaporte que ia vir aqui. Acabou! E aí? Seu filho está doente e precisa de remédios. Olha que beleza. Tá, mas eu acho que... Opa! Hoje eu ganhei 50, galera. Mais 10 de propina. Cara. Mas esse negócio de propina é o negócio seguinte, pessoal. Eu não aceitei o cara que me deu, porque eu recusei porque tava no trabalho, velho. Eu não sou corrupto. Eu vou aprimorar a cabine agora. Foi. Não sei nem o que é esse aprimoramento. Informações falsas resultam em onda de desaparecimentos. Ah, vamos mais um dia, vai. Bora. Vamos ver o que vai passar por aqui. Nossa, ainda tô com esse bagulho louco. Inspetor, a autoridade das operações na divisa Grastin Leste nos visitará hoje. Conduza-se da melhor maneira possível. Você falou aqui com o melhor funcionário de todos. Beleza, cheguei ao trabalho. Ou seja, a minha responsabilidade... Você recebeu 16 deméritos. Talvez... Ih, velho. Talvez tenha sido o erro depender da loteria. Glória Artotska. Cara, que parede. É aqui? Olha que legal, galera. Ministério... É. Suficiência. Eu achei que ele ia me xingar, mas não. Vamos lá. Próximo. Vamos trabalhar. Gostei. Recebi um prêmio. Qual o propósito, senhor? Visitar amigos. Tempos. Três meses. Beleza. Você tá certíssimo, meu parceiro. Cara, desculpa, mas eu vou ter que ver aqui, ó. Obstral. Tá, tá tudo certo. Vamos aprovar isso aqui. Vem embora. Próximo! Como assim? Ah, eu não conferi o nome do cara, velho. Você tá de brincadeira comigo. Eu não conferi o nome do cara, velho. Brett Harmon. Beleza. Masculino. É ele mesmo. Validade tal que... Pe, pe, pe. Tá vencido. Desculpa, cara. Tá vencido, hein? Eu tô recebendo propina, velho. Eu não acredito nisso. Eu não quero receber propina. Guardinha, fica na tua, rapaz. Ah! Agora eu posso usar isso aqui, né? Minha filha! Você tá mais perdida que cega em tiroteio, velho. Cadê o teu bagulho aqui, ó? E aí? Cadê o teu passaporte? Hum? Confiscaram. Pô, então... Sinto muito, né? Aqui não existe Papai Noel. Tchau. Não! Eu não vou embora. Você está segurando a fila. Eu explodirei como tigre selvagem. Estou em meu direito de entrar em Artotska. Tigre branco, deixe passar... Nossa! Deram... O que é isso, velho? O cara deu uma porrada nela, velho. Eu já chamei o próximo, velho. Tô nem aí. Alô! Levaram ela embora. Bem feito. Vitalissa. Quer emigrar? Dorote. Se esmascar. É você mesmo, né? Epa! Espera aí. Mas o que é isso aqui, ó? Está errado, minha filha. E aí? Isso é novidade para mim. Para mim também. Abraça aí, ó. Vai ser novidade na cadeia agora, né? O que é isso? Fora! É... Pensando que me enganam, gente. Qual é? E aí? Qual é que é, cara? Eu estou estressado hoje, hein? De passagem e tempo. Um ano? Mas aqui está escrito dois dias. Espera aí. Não bate isso. Opa, espera aí. Espera aí, galera. Tem alguma coisa de errado aqui. Bateu. Tá, validade está ok. Isso aqui está ok. Conferem. Tá, mas... Tem alguma coisa errada, galera. Ele falou que vai ficar um ano e aqui tem dois dias. O que está errado? Cara, o pior é que está tudo certo. Eu vou recusar. Ele mentiu para mim. Ele mentiu para mim. Próximo. Bom, eu fiz o certo. Eu não sei porquê, mas eu fiz o certo. Ué! O que é isso? Nossos agentes estão prontos. Começando amanhã. Deixe-os passar. Ah! Stephanie... Grayley. Stephanie Grayley. Será que esse é outro? Mikhail Saratov. Eita, pega, galera. Que que é isso? Não é você, né? Anash Hamar. Vai para o seu país. Glória Artotska. Mikhail. Mikhail. Eu até esqueci já o nome dos caras, velho. Tá. Dois meses. O passaporte confere. O nome confere. Masculino. 84. 82. Tudo confere, né? Vai embora, cara. Boa. Você é honesto. Gostei. Galera. Isso aqui está muito estranho, velho. Eita, nós. Cidade inválida. Stephanie Grayley. E Mikhail não sei o quê. Beleza. Lembrei. Esses nomes são importantes. Tá. O cara foi honesto, pelo menos. E Urcópolis. Colequia. Deixa eu ver se tem isso mesmo em Colequia. Tá. Os números batem. O nome Jacobi Assura bate. Hum. Tudo bate aqui pelo que ele falou, né? Vai, cara. Abraços. Próximo. Talvez seja o último do dia. Biliacanova Verscuras. 60 centímetros. 1,71. Esse aqui eu vou colocar aqui. 1,71. Beleza. A foto está parecida. Ok. Vai. Mais um para hoje? Garote não é o que eu conheço. Tempo de estadia. 2 dias. Ok. Tráfego. Está tudo certo. Repúblia. Vamos ver. Não confio mais em ninguém, velho. Não quero mais errar. Repúblia é aqui. Boston. Está certo. Cara, você estava dentro da lei. Meus parabéns, hein? Poucas pessoas são assim. Adeus. Próximo. Ah, velho. Sexo inválido. Eu não vi isso. Visitar amigos. Dois meses. Um mês e pouco. Está valendo, né? Ah, e esses nomes aqui diferentes. Minha filha, você está achando que você vai enganar quem? Eu estou louco então, né, velho? Vai. Ah, encerramos mais um dia, galera. Vamos ver o que deu agora. Esse aí eu acertei, hein? Penalidades. Eu tomei uma penalidade? Uh, eu não ganhei propina hoje. Tá, mas foi bem, vai. Comida e aquecimento. Será que eu tiro o aquecimento? Para poupar 10? E antes de mais nada, pessoal, não esquece de conferir na descrição aí o meu novo headset, que é o G4 Pro da Edifier. Muito top. Recomendo mais informações aí abaixo, beleza? Pessoal, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Se vocês curtiram esse vídeo, não esquece do like. O próximo vídeo já vai ter ação, com certeza. Porque a gente está esperando o Mikael e o outro lá. Um grande abraço. Ativa o sino. Tamo junto. Valeu. Fui.